Música Já estamos de volta e na noite de Natal temos a alegria de levar até você a mensagem do nosso bispo de Ocesano de Campos, Dom Roberto Francisco Ferreria Paz, que por muitos momentos este ano esteve comigo. Visitei a residência em algumas ocasiões, falamos este ano da festa do Santíssimo Salvador e em diversos momentos ele deixou depoimentos em nosso telejornal e hoje estamos aqui para refletir a data máxima da celebração da Igreja, que é o mistério do nascimento do Senhor. Obrigado por mais uma vez permitir a nossa visita à sua residência. Sinta-se acolhido, você também é um presente para mim hoje, mas não podemos deixar de considerar que Jesus é o grande dão, a grande dádiva, o grande presente que o Pai nos mandou. Então, esse clima de acolhida, de amizade, de fraternidade acontece porque somos filhos no fim. E isso não é só uma boa nova para as pessoas humanas, mas alegra toda a criação. Quando a gente contempla o presépio, se dá conta que é um novo paraíso. Jesus conosco, um Deus conosco, que assume a nossa fé, assume a nossa humanidade, que chega assim a um valor e a uma dignidade fantástica. Deus se encarna, arma a sua tenda, seu pequeno barraquinho, pia nosso vizinho, companheiro de jornada para sempre. Ele se liga e se une à humanidade para sempre. De modo que, também, o que celebrávamos o 10 de dezembro, o dia 70 anos dos direitos humanos, podemos dizer que ser gente é muito bom, porque Jesus assumiu a nossa natureza. Sim, sim. E ainda mais nesse momento em que acabamos de encerrar as celebrações do ano do laicato, que foi justamente o momento de valorizar o protagonismo do leigo, que é peça fundamental na construção e na manutenção da igreja. É uma igreja, como o Papa quer, sinodal, no qual todos caminhamos juntos e todos somos uma família. E também gostaria de refletir neste Natal a situação dos nossos irmãos mais pobres, porque é a partir deles que Jesus nasce. É justamente porque não teve lugar na cidade de Belém que ele vai para uma gruta, abrigado com aquelas pessoas que sempre vão estar com ele, inclusive os nossos irmãos animais. Eu tive uma grande decepção com aquela morte brutal da cadelinha. Sim, verdade. Algo horroroso. Algo horroroso, que é o antinatal. E sem motivo, não é mesmo? Sim, sim. Um animal que não atacava ninguém, era querido ali na convivência dos funcionários daquele hipermercado. Por isso, esta noite, a gente respira paz. Mas não é uma paz, digamos assim, no cemitério, ou de um lugar que não tem ninguém. É a paz no jardim, onde estão as crianças, está a vida, está a natureza, são nossos irmãos animais, estão as pessoas tratando-se e acolhendo-se como irmãos e irmãs. Isso é possível porque Deus veio morar conosco. É verdade. Temos hoje em dia, inevitavelmente, com o passar do tempo e com o acesso que se tem à tecnologia, um crescimento desenfreado do materialismo. As pessoas esperam o Natal, até porque o décimo terceiro, ele é um consolo para pagar dívidas, mas também para comprar presentes, é algo saudável. A partir do momento que eu quero presentear alguém, porque eu tenho apreço, um amigo, um familiar, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, tudo bem. Mas, se pararmos para pensar, esse consumismo desenfreado já atinge a criança desde muito pequena. Ela passa a entender, se ela não tiver uma boa formação cristã, que o Natal é justamente um momento de trocar de carro, de comprar uma coisa muito cara e acaba sumindo essa importância de que a celebração é, de fato, a da chegada do Salvador. Eu acho que devemos viver o Natal como fez Francisco de Assis naquela noite fria em Grécio, com os moradores que eram simples camponeses, com os animais que havia lá. Ele foi quem criou o primeiro presépio vivo. Na verdade, somos ricos porque toda a criação é de todos. Devemos compartilhá-la, devemos cuidar dela, porque, como dizia muito bem o Massa Gandhi, a criação pode sustentar a todos, mas não a arrogância de todos. Na medida que somos arrogantes, soberbos, queremos assombarcar as coisas para nós, isso não leva a nada. Vai destruir a nossa mãe natureza. É verdade, ele destruiu o cenário do país. Passamos por isso, recentemente, com grandes lideranças políticas em quem depositávamos esperança, credibilidade, passamos a vê-los como presidiários por vários crimes contra o patrimônio que é do povo. Sim, é verdade, mas, se continuarmos, não haverá prisões suficientes. É verdade. Nós temos que confiar, e isso é um chamamento para aqueles que foram eleitos, apostar muito fortemente na educação. A educação integral, de qualidade, e uma educação para os valores, entre os quais eu destacaria uma educação para a cultura de paz. O senhor sempre fala isso, vamos construir mais escolas, consequentemente, menos prisões. Exatamente. Porque o que se fala é que a corrupção é um vazio de educação e é um vazio de cidadania. aliás, a cidadania sem educação também é inviável. É verdade. É o que esperamos, são os presentes simbólicos, não são aqueles presentes materiais ou saborosos como aquilo que se come na ceia de Natal, mas o presente realmente da dignidade que o povo do Rio de Janeiro espera reviver a partir de agora e que o povo brasileiro também espera, depositando não só nos políticos, mas também em todos os setores, do judiciário, enfim, todos os setores precisam de uma nova vida, de um novo vigor para que você tenha uma nova nação. E todos nós que tenhamos um coração cheio de amor, de compaixão e de esperança, a fim de contas, todos somos responsáveis pelo mundo e pela humanidade. Verdade. Era sempre uma alegria receber os nossos encontros muito rápidos, mas de fato o dinamismo que se exige hoje em dia da vida corrida e o momento de tocar o coração de quem nos assiste nesse momento, que é o momento da celebração do Natal. Na noite do Natal estamos entrando em sua casa. Então, por isso, a sua bênção para todos que assistem ao nosso programa. Meus queridos irmãos e irmãs, posso chamá-los assim porque Cristo nasceu. Dizia muito bem a poetisa Cecília Meirelles, uma vez só nasceu historicamente Jesus. Mas quantas vezes nasce no seu coração? Que Jesus possa nascer hoje no seu coração, na sua família, para que seja sempre o amigo, o hóspede, o irmão que sempre nos inspira, sempre nos leva a viver em comunhão com o nosso querido Pai do Céu. Amém e um Feliz Natal para todos. Muitíssimo obrigado. Um grande presente para você que acompanha o nosso trabalho. Somo as palavras dele, as minhas, e aproveito para reforçar esse desejo de um Feliz Natal. Uma boa noite para você. Boa noite. Música